Quando eu te vi passar, o meu corpo estremeceu, quase que fiquei sem ar, algo em mim aconteceu. África calor que zombar, como miúda fiquei, eu já estou a ficar louca, acho que me apaixonei. Amor de chocolate, ué, nunca vi nada igual, moreno és do mundo, és meu fruto tropical. Amor de chocolate, ué, pecado e tentação, teu corpo é como fogo arde no meu coração. Amarame um beijo, ué, que eu já não aguento, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu estou louca para te amar. Amarame um beijo, ué, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu estou louca para te amar. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu estou louca para te amar. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu estou louca para te amar. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro. Amarame um beijo, ué, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro. Amarame um beijo, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro. Amarame um beijo, contigo quero voar, é tanto o desejo que eu sinto aqui dentro.